Música Pela primeira vez no Brasil, a Volkswagen realizou um evento que acontece normalmente antes dos salões automotivos pelo mundo. Uma noite especial com as principais novidades que a marca apresenta para o mercado nacional brasileiro e também a nível mundial. Confira o que teve de destaque nessa noite especial da Volkswagen. Música Pela primeira vez no Brasil, o grupo Volkswagen realizou o Group Media Night, um evento dedicado à imprensa que integrou várias marcas do grupo e reuniu cerca de 300 jornalistas, entre brasileiros e estrangeiros, convidados para o 27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Música O evento aconteceu na cidade de São Paulo e contou com apresentações do presidente mundial do grupo Volkswagen, Professor Dr. Martin Winterkorn, dos membros do Board do Grupo Volkswagen, Christian Klingler, responsável por vendas e marketing, e Dr. Michael Mart, responsável pela produção do grupo, além do presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmau, e do vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil, Dr. Josef Fidelizem. Música A realização do Group Media Night no país demonstra o crescimento da importância do Brasil, que se tornou um dos três maiores mercados globais para o grupo Volkswagen. E aproveitando a presença de todos os jornalistas no Group Media Night, a Volkswagen fez o lançamento mundial do novo Gol Duas Portas, que traz um visual ainda mais esportivo para o modelo. Música As outras marcas do grupo Volkswagen também aproveitam a noite para apresentarem suas novidades, que não foram poucas. A Audi divulgou o S8. Já a Bentley, o novo Continental GT V8. A Bugatti exibiu o Grand Sport Vitesse. A Lamborghini, o Galardo LP 564. E a Porsche, o 911 Carrera 4S Cabriolet. Música Na área de veículos comerciais pesados, a MAN apresentou os caminhões TGX 29440 e o VW 25390 Constellation 6x2. A Scania apresentou o R440. A Volkswagen Veículos Comerciais mostrou a Amarok Canyon. E a fabricante de motocicletas Ducati exibiu o modelo de Avel. Música Em meio às apresentações dos veículos, Thomas Schimau conversou no palco com integrantes do Borde do Grupo Volkswagen e do Borde da Volkswagen do Brasil. E debateu sobre a importância do país para o grupo. Ao ser entrevistado pelo presidente Thomas Schimau, Dr. Michael March falou que para atingir essa meta, o grupo irá evoluir na padronização de suas fábricas, tornando-as ainda mais flexíveis e eficientes. Investimentos em sustentabilidade foi outro tema abordado durante o evento Group Media Night. Para conversar sobre os projetos, Schimau chamou ao palco o Dr. Josef Fidelizzen, que citou o caso das Pequenas Centrais Hidrelétricas, PCA Gás. Ele ainda falou sobre a fundação Volkswagen e também sobre o programa Bomba d'água Popular. O professor Dr. Martin Winterkorn encerrou o evento reforçando a importância do Brasil para o setor automobilístico, para o grupo Volkswagen e para a economia mundial. Also wir müssen alle Märkte im Blick behalten und China ist natürlich vom Volumen her nach wie vor der größte Markt, aber für die Marke Volkswagen ist mittlerweile Brasilien der zweitgrößte Markt weltweit und deswegen blicken wir sehr, sehr ernsthaft auch nach Brasilien. Das zahlt sich natürlich für Brasilien aus, weil hier auch in Brasilien die weltweit hochgesteckten WC-Ziele gelten, weil hier die modernste Technik investiert und produziert wird und weil wir hier auch in Brasilien die Fahrzeuge speziell für die Wünsche der brasilianischen Kunden designen, entwickeln und auch produzieren. Bom, heute é uma data especial para a Mãe Latinoamérica. Pela primeira vez nós estamos participando de um evento da Volkswagen AG, onde ele é feito praticamente em todos os salões de automóveis importantes, como o Salão de Automóveis de Paris, de Genebra, de Pequim e agora acontecendo aqui no Brasil. E com muito orgulho estamos participando, mostrando o que nós temos aqui na região, que é a linha Volkswagen. Trouxemos o Volkswagen Constellation, nosso best-seller por mais de cinco anos e também o caminhão Mãe, agora fabricado no Brasil, já também a caminho da liderança. E estamos muito satisfeitos com a repercussão, com a receptividade que os nossos produtos estão tendo e esperamos participar em outras feiras como esta, que estamos participando aqui no Brasil. Mãe Latinoamérica Mãe Latinoamérica